Atenção Atenção Música Se inscreva no canal. Do you know where you are? You are at the door of dreams to dark wonders, your deepest fantasies. Expect the unexpected and join us on a trip beyond your imagination. You have the key to black miracles. To another life of unknown pleasures. And reach the point for no return. So turn the key. Fantasy Island. Fantasy Island. O que é o que é o que é o que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri